Agora a gente vai aprender com a Arielle a fazer um trabalho muito bonito. A gente vai aprender e pode utilizar numa caixa de MDF, mas de repente você também pode utilizar numa caixa velhinha que você já tem, que você pode dar aquela lixada e reaproveitar, ou até mesmo fazer em outro material, tá? Então, você vai ver, dá pra você fazer coisas lindas usando fita crepe, graxa de sapato. É isso mesmo, Arielle! Isso! Já vem vinda, vamos te receber. Tudo bom, Claudinho? Uma joia, prazer, que seja a primeira de muitas. E eu tô vendo aqui o seu trabalho, olha que delicadeza. Oi, gente! Menina, olha que capricho e criatividade. Pode abrir, viu? Muito fofa, por dentro ela é tamanho... É? Ah, peraí, deixa eu ir aqui. Decoradinho. Deixa eu ir aqui na frente, que tem cadeadinho aqui, ó. Ai, que coisa mais linda! É, né? Agradecer é arte de atrair coisas boas. Olha o acabamento! Olha o capricho, gente! E essa mesma técnica aqui, Cláudia, eu usei ali no reciclado. Que coisa linda! Essa aqui, né? Isso. Isso é reciclado? Era o quê? Não, a bandejinha MDF, mas a garrafinha de leite e o outro potinho é de alguma coisa que eu esqueci. Com uma graça, muito lindo, muito delicado. Bom, e vamos lá, vamos então aprender. Super fácil. Essa é a técnica. Sim, super fácil de fazer, até quem tá começando consegue fazer. Gente, é fita crepe. Fita crepe e graxa de sapato. Fechou. Bora, quero ver. Bora? Então, deixei tudo muito adiantado pra gente não perder muito tempo. Ó, aqui a gente vai dar uma de mãozinha bem passada de branco, mineral, qualquer coisinha cor clarinha. Já, pegou a caixinha. Isso. Vou lixar se precisar pra estourar uma coisinha e pinto de branco. Isso, eu não passo base. Tem artesã que passa, tá? Mas pode passar base, mas quem não gosta... Você vai direto no branco. Vai direto no MDF com a tinta branca. Pode ser PVA ou acrílica. Tá bom. Tem umas pessoas que até usam de parede também, que dá certo. Você é carioca? Sou. Você mora em São Paulo? Não, no Rio. Eu vim pra cá, é. Que beleza. Eu vim dar uma aula aqui em São Paulo, aproveitei e vim pro programa. Olha, que bom. Eu também sou carioca, minha conterrana. Você é da onde lá? Eu fiquei sabendo, sou de São João. São João de Miriti? É. Eu nasci pertinho de você. Eu nasci no Hospital Municipal de Nilópolis. Mas eu morei durante muito tempo em Belco Rojo, que é ali do lado. Eu morei minha vida quase toda em Botafogo. Eu era de Botafogo. Ah, então, eu já nasci lá e depois eu fui morar na Tijuca. Ah, legal, legal. Ah, a gente tava pertinho. Eu vim se encontrar aqui em São Paulo, vida melhor. Um beijo pra todos os cariocas, pra turma de todos os lugares do Rio de Janeiro, tá? Estado do Rio, Baixada Fluminense, Grande Rio. Um beijo. Um beijo. Então, aí, Cláudio, ó, passei aqui, lixei, tá? Ó, branquinho. E agora a gente vai pra nossa técnica. Simples e fácil, ó. Fita crepe que a gente encontra em loja de artesanato, material de construção. O que que eu faço? Eu gosto de deixar mais ou menos, assim, uns dois centímetros. Corto com a mão mesmo, tá, gente? Não pode ser com a tesoura. Eu venho colando aqui, ó, com a própria cola da fita. Assim, bem moda aleatória. Um pra lá, outro pra cá. E sempre colocando um pouquinho um em cima do outro. Não sei se vai conseguir... Não sei se tá dando pra ver na câmera, que é branco no branco. Tá dando pra ver? Qualquer coisa eu vou fazer aqui na minha mão. Aqui, ó. Isso, eu vou fazer aqui um pouquinho na minha mão, que aí dá pra ver. Pera aí. Assim. Ó, cola um assim. E o outro assim, ó. Meio que um por cima do outro. E aí vai colando, assim, ó. Ó. E vai tampando os espaços. Faz em tudo, aonde você quer. Aí eu já trouxe um passo aqui adiantadinho. Tudo já com a fita. Dou uma lixadinha, só pra dar uma apertadinha, tá? Gente, a minha lixa não tá aqui em cima, mas dá uma lixadinha. E pode ficar despreocupado que não vai sair isso daqui, tá? Porque tem um pulinho do gato no final. Vou pegar aqui, ó, a minha graxa de sapato. Essa daqui é no tom de marrom, tá? Graxa de sapato. Um paninho. Gente, presta atenção. Essa, esse face venda é sensacional. Essa técnica te dá a chance de ganhar muito dinheiro. Só pra você ter uma ideia, pra fazer uma caixinha como essa daqui, desse tamanho, que fica a coisa mais fofa, a Adriele gasta 15 e consegue vender a 70. Sim, até um pouquinho boa a margem. Olha que boa a margem. Pois é. Então, pré-ascensão e mãos à obra, tá? Isso aí. Então, vamos continuar. Vamos lá, ó. Um paninho seco, tá? Você vem aqui na graxa de sapato que você encontra no mercado. Passa. E, ó. Gente, que impressionante esse trabalho. Né? Fica muito perfeito. Muito legal. Muito legal, ó. E aí, você vai passando em tudo. E aí, o que que vai fazer você não passar mais? A tonalidade que você quiser. Eu ali, por exemplo, eu gosto de marmãozinho, tá vendo? Eu gosto de marmãozinho. Eu dou, mais ou menos, umas quatro demãozinhas. Aí, eu passo em tudo. Fica com uma corzinha de cortiça. Isso. Só que todo quebradinho, né? Isso. Gente, olha, eu tô aqui há 13 anos, uma vida melhor. Eu nunca tinha visto essa técnica. Muito legal, né? Muito. Tem gente que faz na mesa. Você que criou, você viu? Não, foi eu estudando, aí eu vi uma pessoa fazendo uma mesa de jantar. Aí, eu passei pro MDF. Nossa, imagina numa mesa de jantar, aquela mesa que às vezes a pessoa tem uma mesa que já tá feia, tá toda craquelada, toda estrupeada. Olha que show, gente. Isso aí. E dá pra fazer com graxa de qualquer cor, se quiser. Pode, pode fazer, mas eu particularmente gosto mais da marrom. Eu também gosto mais da marrom. Quem não achar graxa, pode fazer também com betume em cera da Judéia, que também dá super certo. Tá. Aí, ó, passa uma demão. Deixa eu secar só um pouquinho. E aí, vem passando a segunda, a terceira e a quarta. Eu passei quatro demãos, ó. Aqui tá com quatro demãos. Aí, a gente vai passar pra essa parte aqui. Aqui, ó. Aqui já tá tudo envernizadinho, que eu já adiantei. E deixei aqui, ó, que fica bem fosco, Cláudio. Fica muito fosco quando a gente passa. Fica meio fosco. E aí, a gente dá aquele lustre, que aí, ó, vai dando brilho. Sim, em graxa de sapato, você vai ilustrar como em graxa de sapato. Isso, mas muita gente acha que pode deixar assim. Não. Ah, não? Não, porque com o tempo sai. Tá. A fita. Então, o que que vai prender essa fita aqui por muitos anos? Porque eu tenho uma peça dessa na minha casa há quatro anos, nunca saiu. O verniz. Olha. Aí você passa o verniz fosco? Passa o verniz. Pode ser o fosco ou o brilhante, tá? Aqui eu vou passar o brilhante. A gente passa o verniz com um rolinho ou pincel. E aí, não descola? Não descola. Você vai passar, ó, o rolinho. Esse daqui é a base d'água, tá? Mas quem quiser, pode passar um verniz spray. Mas o verniz spray, normalmente, é muito forte o cheiro, né? Ó, você vem aqui. Eu gosto muito desse verniz, porque ele dá um brilho nessa técnica e fica bem bonito, sabe? Lembra o brilho da própria cera. Você vai secar e tá pronto. Gente, eu simplesmente amei. E aí, pra gente fazer toda a composição da peça, eu deixei aqui, ó, preparadinho um papel que é igual aquele lá, só que não é versão menor. Tá. Ó, e aí a gente vai passar a nossa cola. Esse papel é de scrap? É de scrap, é uma versãozinha menorzinha. Olha que linda essa imagem. Eu amo essa imagem. Deixa eu só tirar daqui. E aí a gente vai vir aqui, ó, vamos passar a nossa cola. Cola branca extra, tá? Olha que lindo. Quer dizer, é um presente que, de repente, você faz pra alguém. Barato, né? Tão barato, né? E tão especial, que vai ter um pouco do seu... Agora que tá chegando o dia dos professores, Natal. Você vende em algum lugar lá no Rio ou só pelas redes sociais? Não, não, só pelas redes sociais. Ó, a rede social da Arielle, o Instagram, tá, gente? É o Arielle, é com dois L's e Y. Arielle, underline S Neves. Arielle, underline S Neves. Ela também tem Face, que é o Arielle Neves Artesanato. Isso. O YouTube, que tem muitas dicas e aulas maravilhosas, é a Arielle Neves. E se você quiser mandar um WhatsApp pra ela, porque aí é mais fácil. Já vai em contato direto, já fala o que você precisa. Se for uma peça específica que você queira que ela faça, ela faz. É o 219-8472-6989. 219-8472-6989. Isso aí. E agora... A Arielle é legal que dá pra fazer personalizado, né? Sim, com certeza. Dá pra fazer personalizado. E eu dou aula também, é online. Maravilha. Então vai fazer aula com ela também. E assim, ó, quem quiser pode deixar assim, que já está bonito, olha. Linda. Tá linda. Mas eu sou a rainha das flores, sabe, gente? Todo mundo que me conhece, minhas alunas, um beijo pra vocês. Meninas, que estão todo mundo me assistindo, viu? É, um beijão pra todas elas. Minha mãe, meus filhos, todo mundo me assistindo. Um beijo pra vocês todos. Aqui, ó, a gente também passa o verniz, só que pra não demorar muito, eu vou passar o verniz spray depois, tá? E você verniza aqui agora de invernizar, tá? Aí se eu invernizar, eu também dou mais resistência pra esse papel, né? Sim, total. Eu sempre costumo dizer que verniz é a alma do negócio, entendeu? Porque pode passar um paninho úmido e aí a peça fica por muitos e muitos anos. Aqui pode deixar assim ou você pode vir com umas decoraçõezinhas, ó. Essas flores, como é que você faz? Você compra onde? Não, eu não compro. Uma amiga minha que até, inclusive, veio comigo que ela faz e me fornece. Ela faz flores? Ela faz tudo na mão. Essas piticas? Sim. É aquela amiga ali que tá te gravando? É, ela mesmo. Como é que ela chama? Jussara K. Jussara K. Mas parabéns, Jussara. Ela arrasa. Ela tá com vergonha aqui. O hábito de vir uma câmera pra mostrá-la. Ela morre de vergonha. Então eu vou mostrar as flores à Jussara, já que ela não quer aparecer. Olha que coisa, gente. Olha que delicadeza. Sim. São lindas, né? Lindo. E são alguns dos modelos que ela tem. Muito lindo. Amei. Parabéns, Jussara, pelo seu trabalho. E aí eu falei pra ela, Ju, eu preciso de umas flores pra combinar com esse papel. E ela fez essa coleção pra mim. E aí, ó, o que eu faço aqui? Eu gosto sempre de montar uns galhinhos pra botar embaixo. E aí eu venho colocando as flores em cima. Como se elas tivessem saído do desenho pra fora, né? Isso, isso aí. Vou botar aqui pertinho da dama. Aí você pode botar menos ou mais flores. Vai depender do seu gosto. Colinha quente. Gente, a Arielle com dois L's e Y, underline S Neves. Segue lá. Deixa um carinho pra essa carioca, minha conterrânea. Volta pro Rio ainda hoje? Volta hoje à noite. Volta hoje à noite. Então, boa viagem pra você. Sabe que eu esqueci de ligar minha cola. É? Esqueci, mas vamos lá. Vamos fingir que tá colado. Aí, ó, eu vou pegar aqui, ó. Também eu adoro usar metade, que dá um valor, assim, dá uma vida, né? Sim. Nas peças. E a gente pode botar. Esse preço que você passou de 15 reais já é com tudo isso? Sim, porque o que acontece? Eu já boto a tinta já no valor da caixa. Por exemplo, a caixa foi 4 reais como essa. Aí eu boto vezes 3, já com a tinta e o papel. E aí eu vou multiplicando as florzinhas. Nossa, gente, porque gastou pouquíssimo, saiu barato. É, a fita crepe você gasta quase nada e é baratinho. Porque todos os materiais que são usados aqui sobram. Olha só que maravilha. Entendeu? Ó, aqui a gente coloca essa cantoneira e vem uns chatonzinhos, porque eu sou a rainha também de chaton. Olha isso. E aqui, ó, a peça não pode ficar descalça. Ah, o pezinho, né? Você vai colocar um sapatinho pra ela ficar no salto. Um sapatinho pra ela ficar charmosa. Eu amo esse modelo de pé aqui, ó. E aí vai entrar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. E também é colado? É, eu colo e depois eu parafuso. Porque senão vai cair, tá? Então eu sempre colo. Ó, a gente bota aqui uma colinha. Ó, pode ser colinha instantânea, cola branca. Eu gosto da instantânea, porque cola rapidinho e depois eu venho com uma chavinha aqui botando o parafuso. Gente, Arielle Underline S. Neves. Pra fazer aula e encomendas, ó, 21 984726989. Exatamente. Eu contato com ela que eu tenho certeza que você vai amar. Professora maravilhosa. Linda a peça. Linda, né? Gostou, Cláudio? Você arrasa. Arrasa. Adorei. Maravilhoso o trabalho. Obrigada, viu? Posso mandar um beijo? Por favor. Eu quero mandar um beijo para os meus filhos, o Gabriel e a Sofia. Para as minhas alunas que me apoiaram super estar aqui. E principalmente para duas... Elas eram alunas, só que hoje elas se tornaram amigas, sabe? E foram elas duas que me ajudaram a chegar até aqui, enfim... Hospedagem e tudo mais, que é a Jucá e a Zaneide Silva. Um beijo, um beijo para vocês. Obrigada, viu, gente? Amiga, tem tudo. Dá um abraço aqui, Arielle. Tudo de bom? Prazer. Deus te abençoe. Leva um beijo para toda a turma lá no Rio de Janeiro. Tá bom? Obrigada. Nada, meu amor. E vamos lá!